No terreiro de aiá, ela vai pra minha filha que ela acabou de pedir Simbora No terreiro de aiá, tem barco que a noite inteira Marte inteiro avessar, rapaziada de primeira Mas e ela chora ao raiar do novo dia Como é linda a boeninha, a velha guarda a cantar Exalta a nossa bandeira, mas viola chora Ao raiar do novo dia Como é linda a boeninha, a velha guarda a cantar Exalta a nossa bandeira Vai lá, vai lá pra mim O samba como é bom assim Vai lá, vai lá pra mim O samba te fazer balançar Vai lá, esquece esse papo curado, esse preconceito O samba te pega no colo, te faz um carinho e merece respeito Vai lá, vai lá pra mim O samba como é bom assim Vai lá, vai lá pra mim O samba te fazer balançar Esquece esse papo curado, esse preconceito O samba te pega no colo, te faz um carinho e merece respeito No terreiro de iaia Pintador que a noite inteira Partideiro avessa Rapaziada é de primeira E viola chora Ao raiar do novo dia Como é linda a boeninha, a velha guarda a cantar Exalta a nossa bandeira Mas viola chora Ao raiar do novo dia Como é linda a boeninha, a velha guarda a cantar Exalta a nossa bandeira Vai lá, vai lá pra mim O samba como é bom assim Vai lá, vai lá pra mim O samba te fazer balançar Vai lá, vai lá Esquece esse papo curado, esse preconceito O samba te pega no colo, te faz um carinho e merece respeito Vai lá, vai lá pra mim O samba como é bom assim Vai lá, vai lá pra mim O samba te fazer balançar Vai lá, vai lá Esquece esse papo curado, esse preconceito O samba te pega no colo, te faz um carinho e merece respeito Vai lá, vai lá pra mim Vai lá pra mim Vai lá, vai lá pra mim Vai lá, vai lá pra mim O samba te fazer balançar Vai lá, vai lá Esquece esse papo curado, esse preconceito O samba te pega no colo, te faz um carinho e merece respeito Música